Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem é mais antigo aqui no canal já deve saber que eu lancei uma playlist falando sobre aplicações práticas na utilização do Python no campo dos investimentos e trade, né? E quero dizer que eu fiquei muito feliz com o feedback de vocês, agradeço. E baseado nos comentários dos inscritos e dos seguidores lá do Instagram, eu vi que muitos estavam tendo um pouco de dificuldade com a linguagem Python. Aí eu dei uma olhada no YouTube e realmente eu não encontrei nenhum curso que tivesse uma abordagem mais prática, rápida, mais direta, sem muita enrolação. Aí pensando nisso e para valorizar o tempo de vocês, eu decidi criar esse curso aqui no YouTube também, um curso grátis aqui no YouTube. Se você já sabe programar em Python, eu te convido a assistir a série Python para Investimentos, que eu vou deixar aqui no card e na descrição. Mas se você, tipo, não conhece nada de Python, nunca programou em nenhuma linguagem, ou tem só um conhecimento superficial mesmo, esse curso é para você. Agora eu vou apresentar o ambiente de desenvolvimento. A gente vai usar aqui o Google Collab. Então, como é que esse acesso é só ter uma conta do Google, um Gmail da vida. Pesquisa aqui Google Collab. E aí você, primeiro link aqui, você já vai ter acesso à ferramenta, só estando logado aqui no seu Gmail. E basicamente, vamos abrir aqui um notebook, um novo notebook. Está carregando aí. Beleza. Aqui em cima, alterar aqui o nome. Colocar curso de Python para iniciantes. Você vê que ele já salva automaticamente. Ao final do curso, eu vou disponibilizar todo o código que eu vou desenvolver aqui. Mas, por enquanto, eu acho bem interessante que você mesmo coloque a mão na massa. Eu acho que assim fica mais fácil aprender e fixar o conteúdo. E eu vou dar uma dica aqui de como é que você pode acompanhar esse curso de uma forma bem legal. Você tem aqui, vai ter aqui a aba do YouTube, né? Que você vai estar com o vídeo aberto. Aí o que você pode fazer é o seguinte. Você pode pegar aqui na barra, separar, né? Em dois. Aí você tem duas janelas. Se você estiver no Windows, você pode arrastar essa barra aqui até o canto esquerdo aqui, ó. E depois clicar na outra. Assim você tem o vídeo de um lado e você pode ir programando aqui o seu código do outro, né? Inclusive você pode arrastar aqui, se você achar que ficou pequeno o vídeo. Colocar aqui em modo teatro também, que aí ele aumenta. Então, acho que assim é uma forma bem legal de você acompanhar o vídeo. Você vai escutando a explicação, vai tentando digitar, dar o pause no vídeo e vai tentando digitar ao mesmo tempo no seu, na sua ferramenta aqui do Google, ok? Então, fechar aqui. Vamos maximizar aqui. Beleza. Esse ambiente que é o Google Collab, ele roda em cima de uma máquina virtual do Google. Então, se você ver aqui, aqui em cima você tem Connect, e aqui você tem uma célula onde você vai digitar seu código. Se você der Play aqui, ele roda o seu código. Mas observe aqui no Connect, o que vai acontecer quando eu der um Play aqui? Ele começa a alocar os recursos na memória, está conectando aí, ó. Inicializando. Pronto, conectou. Aqui você vê que ele já alocou os recursos necessários aí, né? Memória RAM e disco. Eu escolhi esse ambiente aqui pela praticidade de você não precisar instalar nada no seu computador. É gratuito também e realmente ele tem uma qualidade bem bacana. Aumentar aqui um pouco o zoom. Então, vamos lá, então. Tem umas coisas interessantes aqui. É bem simples. Eu vou comentar aqui, por exemplo, aqui em Tools. Você tem algumas configurações básicas. Por exemplo, aqui você tem o tema, tem o claro e o escuro. Pode selecionar ali aquilo que você acha melhor. Eu vou deixar aqui no claro, que eu prefiro. E você tem aqui também alguns atalhos de teclado. Dois atalhos que você vai utilizar bastante é o Shift mais Enter, que ele executa o código e adiciona mais uma linha embaixo. E o Ctrl Enter, que ele executa o código e fica na mesma linha. Tem alguns aqui que você pode escolher da forma que você achar melhor. Um que eu adicionei aqui, que eu gosto, é para adicionar uma célula de texto. Coloquei aqui Alt e T. Se você quiser fazer também, fica a seu critério. Bom, então, já temos aqui um ambiente preparado. Vou só zerar aqui, nessa leixeirinha aqui, vou apagar. Pronto, agora a gente está completamente zerado. E a gente já pode começar ao nosso código. Vamos lá. Adicionar uma nova célula de texto. Colocar aqui um jogo da velha, que é para adicionar uma nova sessão, que eu vou chamar aqui de Olá, Mundo. E agora eu vou adicionar um texto. Vai ser nosso primeiro comando em Python. Beleza. Agora eu vou adicionar nosso primeiro comando, que vai ser o comando Print. Print você abre e fecha parênteses e coloca entre aspas o texto que você quer que seja exibido. Então, eu vou colocar Olá, Mundo. Beleza. Então, a gente já tem aqui nosso primeiro comando em Python. Agora eu vou adicionar uma nova sessão, que a gente vai começar a trabalhar com strings. Primeira coisa, a gente vai aprender a concatenar string, que é juntar string. E a gente vai utilizar para isso o operador mais. Então, eu vou dar aqui um print. Curso mais dpython. A gente rodando aqui, a gente vê que ele juntou, né? O curso mais o dpython. Se você der um espaço aqui, a gente vê como é que fica certinho. Agora eu vou criar uma nova sessão, substituir os valores. A gente vai utilizar o comando format. Então, vamos lá. Print. Aula. Aí eu vou abrir e fechar as chaves. Do curso de... Fecho as chaves de novo. Aí eu uso o comando format. E eu coloco os valores dentro do parênteses do format. E eu quero que seja substituído. Então, primeiro... As primeiras chaves vão ser substituídas pelo valor 1. E aqui, vou colocar na segunda o Python. Então, a gente tem aí a aula 1 do curso de Python. Outra coisa aqui, vamos aprender a transformar para minúsculas o nosso texto. A gente vai utilizar para isso o comando lauer. Vamos aqui. Print. Curso de Python para iniciantes. Aí a gente coloca... Copiar aqui, que eu vou usar mais vezes. Ponto lauer. Pronto. A gente tem aqui... A nossa string com todos os elementos em minúsculas. Outra coisa que eu vou ensinar aqui... Da mesma forma, você pode fazer... A transformação... Para maiúsculas. Em vez de seu. Aí você vai utilizar o comando upper. Então, a mesma coisa, print. Colar aqui. Ponto upper. Ok. Já tem todos os elementos... Ales letras em maiúsculas. E você também pode remover espaços... Utilizando o comando strip. Então... Vamos lá, print. Vou acrescentar alguns espaços no início e no final. Pronto. Você vê aqui que ele tem um espaço no início e no final. Se a gente der um ponto strip... Aí ele remove os espaços. Beleza. Então... Definir aqui o... O que é o tipo str, né? Se eu der um type... Nessa string... O type é um comando do Python... Que ele retorna para você... Qual é o tipo daquele dado, né? Qual é o tipo daquela... Daquela... Daquele dado. Então, nesse caso aqui... Seria um str, que é um string. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês... Abrir uma nova sessão aqui... É como lidar com números... E operadores matemáticos. Vamos lá. Primeiro, eu vou falar sobre os tipos numéricos. Basicamente, o Python tem dois tipos numéricos. Se eu der um type aqui em 2, aí você vai ver que ele é um inteiro. Agora, se eu der um type 2.5, por exemplo, aí ele retorna float. Ou seja, ele é um ponto flutuante, né? Um número com vírgula. Como é que a gente faz para somar dois números? Nada mais simples, né? 2 mais 2, utilizando o sinal de mais. Subtração, também. Mesma coisa. Nada de novidade. Multiplicação, a gente utiliza o asterisco. Exponenciação. Como é que a gente faz para elevar algum número? Basicamente, utiliza dois asterisco, né? Então, 5 elevado a 2, 25. 5 elevado ao quadrado, 25. Divisão. Então, utiliza a barra. Você pode utilizar a barra. Mas veja que deu 2,5, né? 5 por 2. Você vê que o tipo aqui é um float, né? Mas ele é float não porque deu vírgula. Qualquer número que você coloque aqui, utilize o comando barra, ele retorna um float, um ponto flutuante. Deixado aqui no 5, vou voltar aqui para o 5. E a gente tem aqui uma nova forma de dividir, sem ser essa com barra, que é a divisão inteira. Se eu utilizar duas barras, aí ele me retorna o valor 2, né? Que é uma divisão inteira. 5 dividido por 2, dá 2 com o resto 1. E para a gente ver o resto, a gente usa o comando, usa o porcentagem. É muito útil para você, por exemplo, se quiser um programa que verifique se o número é para ou ímpar, você faz esse resto da divisão por 2. Aí, se for 0 ou 1, você já sabe se é ímpar ou par. E por último aqui, a gente vai ver as expressões, que você simplesmente pode, não só utilizar com dois números, mas quantos números você quiser, né? Então, você tem aqui 10 menos 5 mais 20 menos 4, dá o 21. E pode utilizar também os parênteses, então, utilizando aqui, entre os parênteses, pego isso aqui tudo, posso elevar ao quadrado, então, aí você tem a sua expressão em Python. Bom, isso aqui era o básico, o básico para a nossa primeira aula, e na próxima aula, a gente continua com o nosso curso de Python. Muito obrigado, até o próximo. Tchau, 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 tchau.